Fórum Perinatal debate em Porto Alegre a redução do elevado número de cesarianas no Brasil. Prefeitura solicita parecer jurídico sobre lei que determina tempo mínimo para as sinaleiras de pedestres na capital. Feira do Vinho na usina do gasômetro oferece rótulos com desconto de até 30% até o domingo. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. A EPTC pediu parecer da Procuradoria-Geral do Município sobre a lei aprovada na Câmara que determina 30 segundos de tempo mínimo nas sinaleiras de pedestres da capital. A decisão deve sair até segunda-feira. A aplicação de 30 segundos em sinaleiras para pedestres na capital não começou a funcionar nesta sexta-feira como previsto. O presidente da EPTC, Vanderlei Capelari, diz que a prefeitura se baseia em uma lei federal para definir qual o tempo ideal para a travessia. Por isso, pediu para a Procuradoria-Geral do município orientação de como proceder. Nós encaminhamos toda a legislação pertinente ao planejamento semafórico de Porto Alegre e do Brasil inteiro. Já que as legislações criam um conflito entre o estatuto do pedestre que foi aprovado lá aos 30 segundos, como tempo mínimo em cada travessia de pedestre. Então nós precisamos de um parecer jurídico, e isso tem que ser feito pelo Procurador-Geral do município. Então nós encaminhamos um processo administrativo para que ele se pronuncie e nos diga qual a legislação que a EPTC deve seguir. Nas ruas, motoristas e pedestres estão divididos. Eu sou contra. Por quê? Porque é tempo demais em algumas ruas. Determinadas ruas não precisam de tanto tempo para serem atravessadas. A favor. A favor? Tá. Por quê? As pessoas têm que ter um tempo para poder cruzar tranquilo a rua. Eu acho que em alguns locais é necessário, mas em todas as sinaleiras eu acho que é inviável. Promulgada na última quarta-feira pela Câmara Municipal, a nova lei do estatuto do pedestre prioriza idosos, pessoas com dificuldade de locomoção e gestantes. Com base nesse tempo, que é em torno de 0,73, 0,79 metros por segundo, que nós fizemos a nossa proposta, enquanto que as sinaleiras de pedestre em Porto Alegre hoje estão calculadas no tempo do homem adulto, que é na escala, é a pessoa mais rápida, que caminha em torno de 1,2 metros por segundo. Então é uma opção aqui pela pessoa mais vulnerável e mais lenta e não pela mais rápida. O IBGE revisou para cima o desempenho da indústria gaúcha em 2013. De acordo com o Instituto, a produção do setor no Rio Grande do Sul cresceu 7,4% no ano passado, contra 6,8% divulgado anteriormente. Os números mudaram porque a instituição atualizou os dados da participação de cada segmento no resultado final. Os melhores resultados foram registrados na indústria de veículos automotores, derivados de petróleo e biocombustíveis. E o Tribunal Regional Federal suspendeu a decisão da Justiça de Porto Alegre que determinava a desocupação da Faculdade de Direito da URGS. O desembargador Carlos Eduardo Lenz também determinou a realização de uma audiência de conciliação na próxima segunda-feira, entre representantes da universidade e dos estudantes que estão acampados no prédio. O grupo está acampado desde o dia 5 de maio. Com a mobilização, eles conseguiram a anulação de um concurso considerado irregular para professor do Departamento de Direito Penal e Criminologia. No entanto, os estudantes mantêm a ocupação, reivindicando a devolução de bolsas de extensão que foram retiradas do centro acadêmico e regras mais claras na seleção de professores do curso. O governador Tarso Genro afirmou que as obras nas rodovias ERS 348 e 287 devem ser retomadas em 40 dias. Ele esteve reunido hoje com os prefeitos da região central do estado em mais uma etapa da interiorização do Executivo Gaúcho. No município de Faxinal do Soturno, o governador entregou à prefeitura um micro-ônibus para ações de saúde, além de um trator, uma escavadeira e um caminhão para auxiliar na recuperação das estradas. Tarso esteve também nos municípios de Silveira Martins e São João do Polésine. Amanhã, a comitiva do Palácio Piratini estará em Santa Maria. E assista depois do intervalo. Fórum Perinatal discute em Porto Alegre formas de reduzir o número de cesarianas, que representam 52% dos partos realizados no Brasil.